Fala aí galera, bem-vindos ao Mundo Neto de volta com mais um vídeo do canal de Game of Thrones Então vamos dar continuidade aqui da nossa série e já volto galera Beleza galera, a gente continuou né, a gente tá continuando aqui da onde nós paramos Eu já tinha olhado isso aqui, o tapete Eu já tinha olhado a janela Do vídeo passado O que é isso? É o escudo O que é isso? Hmm, você parece que está favorecendo ele Eu sempre gosto de ver um warrior perder uma lega Eu estou bem, mestre Ortengred, veja, eu vou te mostrar Vamos ver o que tem aqui Qual será a espada? É uma coisa boa que você fez, trazer isso de volta para o House Forrester Por direção, isso é bem-vindo ao Senhor Ethan agora Even a sword as forte como este Would barely make a dent in a shield like that Rather cute little creatures, aren't they? Pegar curativos, aren't they? Pegar curativos Não, só tem o balde para olhar aqui Não tem mais nada para fazer no balde Não, vamos ver outras coisas aqui Não, você vê ali? Você está limpando de novo? Estão bem, não desespera de novo? Talinha, Alton e Edson Asher, Ryan Galiforist E Roddick É verdade? A sua família... Eu me desculpe. Me too. Vamos para a cama agora. Garret me disse como valentemente Lord Forrester fought até o fim. Até mesmo quando tudo foi perdido. Eu tenho certeza que a senhora Forrester gostaria de saber. Ele era um herói, m'lady. O cara mais bravado na batalha, até mesmo. Mas ele não conseguiu salvar seu próprio filho. Você estava com o Roderick, não? Eu tenho certeza que foi caos e confusão. Mas se você pode lembrar de qualquer coisa... Ele... Ele lutou valentemente, m'lady. Claro que ele lutou. Ele era o melhor de casa Forrester. Isso foi muito difícil para nós. Especialmente os filhos. Mas eu disse... Eu disse que você era o último para ver meu irmão vivo. Sim, m'lady. Eu sei que pode ser difícil de lembrar, mas se eu puder perguntar... Há alguma coisa que ele disse? Algumas palavras antes que ele... Passou? Se você pode lembrar. Ele me pediu para voltar ao Lister House Forrester. Ele disse que é onde ele belongs. Com a família dele. Obrigado, Garret. Claro, m'lady. Ele demanda uma resposta. Ele é muito perigoso. Especialmente agora. Agora é o momento para provar a nossa força. Agora é o momento para provar a nossa força. Ele disse que... Ele disse que... Ou seja, você pode derrubar a nossa família. Você tem uma família. Eu compartilho sua raiva, Soroyla. Eu sou. Mas agora não é o momento para provar os Brasileiros. Não com que o Ramsey Snow vim ver nos pêchamos. Flamengo do Ramsey Snow, o cavalo. Garret, você entende o que isso significa. Você matou um Bolton, e o Ramsey Snow vai querer retribuição. Nós somos as pessoas que devem pedir retribuição. Isso aconteceu no Forrester Land. Eles atacaram a mim. E eles dizem que eles estavam mantendo a paz no nome de House Bolton. É um argumento que você não pode ganhar. Nós temos que ser inteligentes. Ramsey Snow estará aqui dentro de uma semana. E o que você vai fazer? Nada. Eu vou fazer a usar a cabeça, enquanto eles ainda estão ligados para os braços. Garrod perdeu tanto quanto alguém dentro dessas caixas. Talvez você possa falar um pouco sobre seu pai. Garrod já morreu. Você perguntou muito sobre o pai. Ele deveria ser ouvido. Meu pai está certo. Nós precisamos ser inteligentes. A inteligência? Edith Stark era inteligente. E olha onde ele conseguiu. Então, o que vai ser feito? Finalmente, será que o Senhor Ethan decidirá. Ele é apenas um garoto que não pegou a arma. Ele não sabe nada de como liderar os homens. Ele é o Senhor deste país, e ele precisa de nossa ajuda. É ruim para que os Boltonos nos deixassem nos dedos e disseram mal. Mas agora, isso... Eu vou acusar você de suicídio, e nós de proteger você. O garoto estava apenas defendendo-se. Eu não estou confundindo-se por aquilo que ele fez. Não foi suicídio, foi a justiça. Não em seus olhos. É apenas a razão que Ramsey Snow precisaria de nos botar e matar todos os homens. Eu gostaria de ver eles tentarem. Eu acho que é um risco que não podemos tomar. É por isso que você não pode ficar. Não pode ficar ficar? Duncan... O garoto já perigou o suficiente. Mas... Onde eu iria? O único lugar além do que é, até mesmo que o Bolton. Você envia ele para a guerra? O garoto já não fez nada de errado. Não nos olhos dos Bolton. Eu tenho medo que é a única solução. Eu farei o melhor para a casa. Então eu vou. Eu não tenho medo. Eu sei que não parece ser verdadeiro, mas é o melhor. O que é o melhor. Isso se termina. Você pode ter meu rosto. E eu vejo que você tem muita comida. Mas não temos muito tempo. As Rádios Brasileiras vão vir procurar você. Complicado, né cara? Bem complicado. O cara sumiu ali. O cara sumiu. Eu... Eu vou. Eu vou. E Deus me lhe dará algum dia. Eu vou. Mas agora... Eu tenho a casa Forrester. Eu tenho a casa. A casa Forrester seria feliz. Você colocou os interesses da casa. A casa. Eu vou. Eu vou. Eu sou um grande-uncle. Eu sou um rãnger. Eu sou um grande-uncle. Você é a única família que eu tenho. No meu coração. Eu sei que eu vou te ver novamente. Eu estou esperando para o momento certo para te dizer. O que? O que é isso? Os últimos palavras do Senhor Forrester são... O Norte não pode ser perdido. Eu sou um grande-uncle. Desculpa. Você me pegou por surpresa. Isso não é geralmente discutido. Se nunca. Você disse que apenas te disseram. Eu sou um grande-uncle. Por um grande-uncle. A maioria não sabe que existe. Eles pensam que é apenas um mito que é feito por um grande-uncle. E é melhor que mantém. Eu acho que você mantém a palavra. Você não disse a ninguém. Você não disse a ninguém, você? Isso é importante, Garret. Claro que não. Eu não disse ninguém. Bom, bem feito. Senhor Forrester foi certo para colocar seu conflito em você. Desde este dia em frente, isso será nosso segredo. Mas, logo, eu vou precisar de sua ajuda. Mas eu não posso dizer nada mais ainda. Só sei que o Norte pode ser importante para o futuro de esta casa. Mas não diga uma palavra para qualquer pessoa na guerra. Ou seja um ranger, se você puder. Isso vai ajudar. Eu sou um arroz. Eu sou um arroz. Eu sou um arroz. Lembre-se, você representar a casa Forrester. As suas ações na guerra vão representar a honra e a dignidade da casa. Eu serve com honra. Eu sei que você vai. Eu sei que você vai fazer isso aqui. Garret, espera! Seja segura. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, like, favorita, se inscreva no canal, caso vocês não se inscrevam e dê um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, falou aí.